O cruzamento fechado, o Juan tentou direto, Rafael está batendo, bola muito perigosa, tem o Fluminense com o Diego na entrada da área, ajeita para bater, bate cruzado, olha o gol, a bola passa por todo mundo, chute cruzado do Diego, veja, o Tuta se esticou, chegou a bater na trave, cruzamento do preto, bola fechada, cabeçada, Rafael, a bola quicou na frente do Rafael que fez ótima defesa, Kleber, bola mal recuada, bola mal recuada pelo Marcão, Antônio Carlos, o Fluminense adianta seus jogadores, vem o zagueiro Antônio Carlos, bom toque para o Leandro, perdeu o ângulo, fez o cruzamento, Tuta furou, Juan bateu, bateu para fora, perde boas chances em sequência, o Fluminense, Juan bateu mal, a bola subiu, Schneider, errou na virada de jogo, deu um presente para o Christian, que estica para o Márcio Mossoró, do jeito que ele gosta, Márcio tocou na bola ainda, tiro de meta, Márcio Mossoró quase surpreendendo o Kleber, vem Juan com a bola dominada dentro da grande área, Juan bateu cruzado, a bola passa por todo mundo na defesa do Rafael, 0 a 0, Fluminense Paulista, Schneider no cruzamento, bola alta na direção do Tuta, na direção do Tuta, para o Léo Guerra, para fora, perde Léo Guerra na entrada da pequena área, o Fluminense insiste nos cruzamentos, Antônio Carlos, Léo Guerra levantou a cabeça, achou o Toró, sai o cruzamento de primeira, condição legal, veio o Fluminense, a chance é boa, o chute para fora, perde Leandro cara a cara com o Rafael, ele não estava impedido, dominou, matou no peito, prendeu, pensou, olhou e errou o chute, o Paulista é campeão, acaba o jogo, apita Leonardo do Gaciba, a torcida do Fluminense, aplaude, a torcida do Fluminense, aplaude e grita Nancy, uma atitude bonita da torcida do Fluminense, comemorando, ou pelo menos reconhecendo o esforço do clube nesse piscicampeonato, mas a festa é toda do Paulista, o Paulista é campeão da Copa do Brasil 2005. Paulista, 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 é o chute, é esse que quer ver de campeão, Paulista, 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 tu és o clube mais querido do torrão, Paulista, 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 com a bandeira gloriosa que é por ti, guarda silente a alegria da conquista, tu és Paulista, deixou-te aí. Ha! 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 Ha!